Música 25 de maio de 2022, membros e servidores das 33 Cortes de Contas do país estavam reunidos no Tribunal de Contas do município de São Paulo para mais um ciclo do MMDTC, Marco de Medição do Desempenho dos Tribunais de Contas. A ferramenta, desenvolvida pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, é um instrumento de avaliação que serve para verificar o desempenho dos tribunais em relação às boas práticas internacionais e às diretrizes de qualidade estabelecidas pela própria Atricom. Neste ano nós estamos retomando esse processo com todo o contexto de análise de visitas técnicas, de análise de evidências e também incluindo alguns pontos, alguns quesitos que se relacionam diretamente aos reflexos da pandemia na atuação dos tribunais de contas. Porque, como regra, essas instituições, assim como outras, ficaram fechadas na sua atividade presencial, mas não deixaram de atuar. Muito pelo contrário, tiveram um desempenho muito significativo, produtividade elevada, mas é preciso que nós analisemos, através de um instrumento tão rico e detalhado como é o marco de medição, esses reflexos, esses impactos, digamos, da pandemia nas instituições de controle externo. Então estamos com um número muito significativo de participantes, seja na atividade presencial ou remota, o que indica, repito, esse engajamento dos 33 tribunais de contas do país nessa atividade. Para a aplicação do MMDTC, os tribunais precisam formar duas comissões, a de avaliação e a de controle de qualidade. Os participantes das comissões recebem um treinamento e logo depois seguem para as próximas etapas do projeto. Autoavaliação, garantia da qualidade e consolidação, análise, certificação e divulgação dos resultados. O marco de medição de desempenho é uma ferramenta e um programa grandioso dos tribunais de contas, um dos principais programas da Tricom. Ele é baseado no SAI-PMF, da Intossai, onde visa exatamente mostrar para a sociedade os valores e os benefícios que a atuação do controle externo devolve para a sociedade, para a população de modo geral. Esse ciclo agora de 2022, ele tem algumas particularidades. Daí a importância de se dividir muito bem as etapas, começando com o treinamento, são três dias de treinamento, começamos com as equipes de autoavaliação e controle da qualidade e terminando com as equipes da garantia da qualidade. Então, nós vamos ficar até sexta-feira, nessa etapa de treinamento. Depois, iniciamos uma segunda etapa, que é da autoavaliação. Então, as equipes já treinadas, cada tribunal de contas faz a sua autoavaliação e logo em seguida, o próprio tribunal de contas também, como a outra equipe, faz o controle dessa autoavaliação, da garantia dessa autoavaliação. E, na terceira etapa, vem a garantia da qualidade, que são equipes multidisciplinares de vários tribunais de contas, onde vão, nos tribunais, avaliar e garantir que aquela avaliação cumpriu alguns requisitos de acordo com o manual e de acordo com as normas internacionais, para que a avaliação possa ser validada. E, após esse ciclo de garantia da qualidade, nós fazemos, aí sim, uma consolidação dos resultados e apresentamos, no encontro nacional, esses resultados consolidados. O marco de medição do desempenho dos tribunais de contas faz parte do programa Qualidade e Agilidade dos Tribunais de Contas da Atricom. Em 2017, o MMDTC foi aplicado nas 33 Cortes de Contas do país. Em 2012, a então nova diretoria da Atricom tomou a decisão importante de não atuar somente na defesa corporativa dos associados, mas também no aprimoramento dos tribunais de contas. Com base nesse objetivo, foi estabelecido o plano estratégico da gestão, primeiro plano estratégico da Atricom, e um dos objetivos era justamente esse, focar no aprimoramento da qualidade e da agilidade dos tribunais de contas. Esse objetivo, ele deu nome ao programa Qualidade e Agilidade dos Tribunais de Contas, e que envolve hoje tanto o marco de medição do desempenho quanto o projeto de resoluções diretrizes. O marco de medição do desempenho, na sua origem, lá em 2013, ele tinha um formato diferente. Ele era mais simples, mais leve, com o objetivo de fazer um diagnóstico mais geral a respeito dos processos e da estrutura dos tribunais de contas. Então, tinha questionamento como, por exemplo, se o tribunal de contas tem ouvidoria, se a ouvidoria tem a porta aberta para o cidadão, se tem corredoria, a corredoria realiza correções. Naquele momento, a gente já teve uma grande adesão dos tribunais de contas, mas não era 100%. A partir do resultado desse primeiro diagnóstico, foi possível ter um retrato a respeito da situação dos tribunais de contas, naquele exato momento, e, com base nesse resultado, estabelecer um plano de melhorias para os anos seguintes. Esse plano de melhorias, ele envolveu principalmente a reformulação do instrumento de avaliação. Então, em 2015, nós já tivemos uma primeira aplicação do marco de medição de desempenho, no formato em que ele é hoje, inspirado no SAI-PMF, produzido pela Intossai, em que aí nós temos indicadores, com critérios, com sistemática de pontuação, com as regras estabelecidas de forma científica. E, desde então, nas versões de 2017 e 2019, a cada ano é feito aprimoramento na ferramenta, com base nos resultados do período anterior, sempre através de um plano de melhorias. Com o passar dos anos, o projeto continuou evoluindo. As inovações mais recentes e importantes foram o sistema Aprimore, desenvolvido pelo Tribunal de Contas de Rondônia, e a inclusão de indicadores específicos da pandemia. O sistema recebeu o nome de Aprimore justamente porque aprimora a aplicação do marco de medição. A ferramenta eleva o grau de precisão na avaliação dos tribunais de contas. Permite o acompanhamento, em tempo real, do desempenho dos órgãos de controle, além do aperfeiçoamento da metodologia com a substituição das planilhas de questionário empregadas anteriormente. Já em relação aos novos indicadores, serão 85 novos critérios distribuídos em 5 indicadores, que vão medir a atuação dos tribunais durante a pandemia da Covid-19. A Fundação Vanzolini, ligada à Universidade de São Paulo, USP, é a responsável pela condução do processo de certificação da ferramenta. Uma importante ferramenta que traz uma inovação esse ano, que é a versão digital. Nós vamos trabalhar com ele através do sistema Aprimore, que é uma ferramenta desenvolvida pela Atricom, em parceria com o Tribunal de Contas do Estado de Rondônia. E este evento aqui hoje traz em sua dimensão a apresentação dessa ferramenta, a divulgação por sorteio das comissões que irão visitar o país, realizando a garantia, e aqui também a disseminação do conhecimento com as inovações que serão apresentadas. Que inovações são essas para esse ciclo? A inovação de temas voltados à pandemia, que também serão certificados, medidas, certificados pela Atricom, com a auditoria realizada, a garantia realizada pela Fundação Vanzolini. Então, aqui nós também vamos apresentar essa novidade a cada um dos colegas, conselheiros e conselheiras, auditores e auditoras do Brasil, que vão marchar pelo Brasil afora, realizando as medições, as avaliações, os controles, e finalmente a garantia para a certificação lá em novembro. A Fundação Vanzolini praticamente dispensa a apresentação, porque é uma instituição vinculada à Universidade de São Paulo, que conta com uma experiência de 55 anos de trabalho técnico, científico, reconhecido mundialmente, e que, portanto, traz para esse processo de avaliação dos tribunais de contas elevado a efeito pela Atricom, traz todo o seu suporte, a sua acreditação, o seu compromisso com o trabalho que é feito, exatamente para fazer com que o trabalho de avaliação dos tribunais seja um trabalho consistente, que possa efetivamente medir, aferir o trabalho que cada um dos tribunais de contas do Brasil está fazendo e de que maneira isso pode estar impactando a vida das pessoas. E como diz o nosso presidente César Miola, de que maneira nós estamos procurando melhorar a vida das pessoas. Então, a participação da Fundação Vanzolini é fundamental, porque ela proporciona que o conhecimento acumulado adquirido pela Fundação Vanzolini seja incorporado pelas nossas equipes de avaliação. E contar com o selo da Fundação Vanzolini atestando que o mecanismo de avaliação desenvolvido pela Atricom para os tribunais de contas é um mecanismo eficaz e um mecanismo que efetivamente consegue aferir o desempenho de cada um das cortes de contas do país. Para o presidente do Tribunal de Contas do município de São Paulo, conselheiro João Antônio, anfitrião da abertura do MMDTC ciclo 2022, o marco é uma ferramenta indispensável para o fortalecimento nacional do controle externo. Em primeiro lugar, os meus parabéns é para a nossa entidade maior, a Atricom, que há anos vem buscando um aperfeiçoamento constante do sistema Tribunal de Contas. E o instrumento MMDTC é exatamente um instrumento que vem nesta direção, contribuindo para esse aperfeiçoamento constante. Portanto, parabéns à Atricom. Mas recepcioná-los aqui é importante para o Tribunal de Contas do município, porque nós vamos estar sempre, a gente está sempre aberto a novas experiências, novos aprendizados, novas práticas. E isso vem enriquecer o Tribunal de Contas. Mas mais do que isso, São Paulo é um encontro de culturas. Talvez nós tenhamos aqui a mais alta população nordestina. São Paulo é constituída por um encontro de culturas. Então nós já estamos muito acostumados em trabalhar, em nos relacionar com o Brasil. Aqui, a cidade de São Paulo, é um encontro de vários Brasis. E, aliás, com comunidade internacional também. Então é um evento para nós muito prazeroso. E para os próximos ciclos, o presidente da Atricom, César Miola, já adianta as próximas novidades do MMD-TC. Já estamos sinalizando para os Tribunais de Contas alguns incrementos que pretendemos adotar a partir do próximo ciclo, incluindo, por exemplo, para ilustrar a questão da educação ambiental e da concretização de um dispositivo da Lei de Diretrizes e Bases de Educação, a RDB, que trata da obrigatoriedade das escolas de educação básica do país ministrarem conteúdos relacionados à cultura africana, afro-brasileira e indígena. E, com isso, nós entendemos que vai se dar um passo muito importante para o enfrentamento do chamado racismo estrutural. Porque nós vamos incidir, nós, Estado, poder público, na base, numa ação de natureza educativa. Então, nós queremos colocar o olhar dos Tribunais de Contas nesse objetivo, haja vista que já temos algumas experiências no Brasil, eu cito o meu Estado, o Rio Grande do Sul, onde o TCE já há alguns anos acompanha e fiscaliza esse dispositivo legal. Então, são ilustrações de processos de melhoria que nós pretendemos trazer da natureza, diria, incremental em relação a esse assunto.